Agora eu vou retomar rapidamente as cores. A gente vai voltar a vê-las, tá? Mas você vai ver que cada cor, depois quando você baixar esse material, você vai poder ter isso aqui perto de você, vai representar uma estação do ano. E as estações do ano na França são diferentes do Brasil, porque a gente está falando de dois hemisférios diferentes, hemisfério norte e hemisfério sul. A gente já vai ver isso aqui. Mas tem mais um dado aqui interessante, que são palavras que a gente acaba usando bastante em francês. D'orale, on compte. Os bimestres, a gente fala bimestre. Os trimestres, a gente chama de trimestre. E os semestres, les semestres. Então a gente pode contar dessa forma. E aqui temos as estações do ano. Então a gente teria Le saison de l'année, le printemps. Le printemps, para você que já foi para a França ou vai para a França, existe uma loja muito famosa de departamento que se chama Le Printemps, que é a primavera. Mas não é a versão da primavera, não. Dá para você ir em qualquer momento. Le printemps. Então os meses que vão estar marcados de verde são Le Printemps. A primavera. Se eu voltar aqui, você vai ver que a gente fala da primavera em Mars, Avril e Mai. Ou seja, quando é o nosso outono aqui no Brasil, é primavera na França. Na Suíça, na Bélgica, no Calabá também. Depois temos Leter. Leter eu coloquei em amarelo. Leter. Também, quando a gente está no inverno aqui, na França, no Médio Céreo Norte. Leter. Verão. L'autono. Outono. L'autono. Se escreve M. Só com ele, só com mais slides. L'autono. M-N-E. É meio estranho, mas é assim mesmo. L'autono. L'hiver. L'hiver. O inverno. Então, le printemps l'été, l'autono, l'hiver. Le printemps l'été, l'autono, l'hiver. Eu queria que você me dissesse aqui nos comentários que ele é do jôr d'autono aniversaire. Agora sim. Que ele é do jôr d'autono aniversaire. Qual é o dia do seu aniversário? Eu quero que você me responda em francês aqui embaixo. Você vai fazer a frase completa. Então, você vai me dizer, por exemplo, Mon aniversaire. Eu vou pôr o meu exemplo, tá? Mon aniversaire. C'est le 23 janvier. Aqui temos. Então, aqui eu coloquei para você. C'est le 23 janvier. A gente usa para dar uma data. Esse c'est le. A gente faz isso muito frequentemente. É dia tal. C'est le 23 janvier. Então, a gente não vai falar. C'est le jour. Non aniversaire. Non aniversaire. O dia 23 de janeiro. Também não vamos falar sobre o 3 de janvier. Tá errado. É sobre o 3 de janvier. Tudo direto. Bem mais simples aqui em francês, né? Por uma vez. E temos uma coisa mais simples em francês. Não brincando de você. Mas, aqui, você já sabe qual é o dia do aniversário. Me dá um parabéns. E eu quero saber qual é o dia do seu aniversário. Querer o junto na aniversaire. Querer o junto na aniversaire. Não esquece de inscrever aqui. E aproveita para se inscrever aqui também no canal. Tá bom? Agora, vamos ao diálogo. Todo final de aula, ou no geral, eu tenho proposto um diálogo. Usando justamente o vocabulário que a gente aprendeu. Você participa? A nova unida. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso diálogo. Como eu disse, você pode baixar esse material para que ele fique mais fácil, né? E uma coisa legal que você pode fazer, deixa eu até me aumentar aqui um pouquinho, é você ir marcando o vocabulário com cores diferentes. Palavras que você quer lembrar, palavras que você descobriu na aula de hoje. Isso vai fazer muita diferença no seu processo de domínio da língua francesa. Então, o CEPATI vai te dar a oportunidade aqui de descobrir um diálogo francês usando o vocabulário que você conhece hoje ainda. E aí na sua pronúncia, que você vai poder ouvir de gente. Agora, vamos lá? Esse é um diálogo entre dois personagens, Sophie e Paul. A gente começa com a Sophie. Onde é que é o dia hoje em dia? Hoje em dia é mardi. Hier, cê foi lundi. E hoje em dia será mercredi. Ah, d'accord. Eu prefiro os dias de la semana ensoleilladas. Eu amo o printemps e o été. Eu também. O printemps, é em março, avril e mai. E o été, é em junio, julio e août. Exatamente. E você, o que você gosta de fazer em outono? Eu falo com a palavra de outono, não conhece você hoje. Em outono, eu adoro me promover em parque para admirar as folhas que tomam no bairro. Em outono, é em setembro, octobre e novembro. C'est uma boa ideia. E em hiver, você faz o quê? Em hiver, eu gosto de fazer o ski. Em hiver, é em novembro, em novembro e em fevereiro. E você, que são os meses preferidos? Eu gosto de novembro para o noel e em novembro para as novas resoluções. E você, que é o mês preferido? Meu mês preferido, é junio. Il fait beau, c'est le début de l'été. E on peut profiter des longues journées en soleil. C'est super. On devrait se retrouver en juin pour nous sortir. D'accord, ça marche. En attendant, passons une belle semaine. Oui, à bientôt. Passez une bonne journée. Maravilha. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um diálogo meio esquisito, né? Eu não sei se é um diálogo que a gente teria na vida real, mas, enfim, entre dois personagens que vão falando sobre os meses do ano, os dias da semana, quais são os meses preferidos. E o que eu te sugiro fazer? Eu sugiro que você, como eu disse, baixe esse material e que você crie, recrie essas frases pensando em você. Como se você fosse um desses dois personagens. Você pode escolher se você quer a séria, a sua filha ou o pão. E aí você vai substituir para as coisas que são realidade para você. Por exemplo, quando a gente pergunta «Qu'est-ce que tu m'as préféré? » «Qu'est-ce que tu m'as préféré? » «Qu'est-ce que tu m'as préféré? » E aí que você escreve essa frase. Você tem um modelo de frase aqui, é claro que você pode escrever aqui embaixo nos comentários também. Mas que você diga «Que jornau a jardim? » Aí você pode responder assim como eu acho que foi o bônico que respondeu. Que dia é hoje? Que dia é amanhã? E que dia foi ontem? Isso vai fazer você sempre usar esse vocabulário. Então, um dos grandes erros de quem quer falar francês é ficar achando que decorar o vocabulário solto vai fazer alguma diferença. Não vai fazer. Você precisa usar. Porque é usando que aquilo vai fazer sentido na sua cabeça. E aquilo não vai ficar como um monte de informação solta e aleatória. A gente precisa transformar informação em conhecimento. E essa é a minha missão de todos os dias com você. E aí E aí E aí